Fala galera aqui BR Gameplay trazendo pra vocês a continuação do nosso Good of War 3 remasterizado para o playstation 4 estamos aqui na parte da da gêmea da música então vamo lá ver o que tem aqui pra gente bruxa vamos lá então Vamos lá. Vamos lá. Aquela parte que a gente fica tonto, né? Vamos lá. Estamos subindo. Vamos nessa escadaria vai dar. Vamos lá. 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 do outro lado. Vamos pegar aqui a nossa energia. Subindo. Vamos girar ali. Girar mais um. Vamos agirar os quatro. Vamos ver se vai dar certo. Quando a espada estiver alinhada, as notas seguirão e as mudas mostrarão o caminho para você. Vamos lá. Tem que alinhar essas espadas. Alinhar a espada. Ah, ele estava certo. Sim. Ah, é daqui que está errado. Vamos lá. Ficar o terceiro ali. Não deu. Vamos ver se que ele deu outra forma. Não. Não. Agora sim. Vamos lá. Vê o que tem que fazer ali. Vamos lá. Oh, cara. Agora acho que deu O que vocês vão revelar pra gente Vou descer aqui então Vou descer aqui Ok Beleza Vamos andar descendo Vou descer aqui Vou descer aqui eu acho que é a chave para poder passar aqui beleza vamos descer vamos lá, vamos evoluir aqui as nossas armas vamos evoluir aqui as garras do Hades vamos lá vamos só recuperar aqui né não sabemos se vai ter inimigo aqui vamos lá vamos subir e chegar lá lá chama do Olimpo uma salvada aqui que é importante vamos ver se ele consegue liberar ali agora vamos ver se conseguimos abrir agora chama do Olimpo que é isso? são 3 juízes não é é é é é é Vamos lá. Você é tão chato, né? Chato até demais, eu gosto. Chato até demais. 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 Valeu! Chato até demais. Chato até demais.